E aí pessoal, estamos aqui encerrando o primeiro dia do treinamento para motorista de ônibus. Você que habilitou, tirou sua carteira D e agora está em busca de emprego, em busca de uma oportunidade para você se colocar no mercado tendo um diferencial. Eu quero que você saiba que quando você classifica sua categoria para D, você não aprende nada que as empresas vão exigir de você na hora de fazer uma seleção. Então venha logo conhecer e fazer o curso de qualificação profissional. Aprenda os primeiros passos, tudo que um motorista profissional precisa saber para ele se destacar diante dessa concorrência enorme que você encontra no mercado. Vamos apresentar vocês aqui, pessoal. Estamos aqui com cada um, venha-se embora para cá, 01, 04, 02, vamos se juntar aqui, 03, entra aí 03, na moral. Aqui 03, aqui do meu lado, do estrado. E aí 04, aí chegando. Pronto, venha-se embora para cá, agora pertinho. 01, diga aí a sensação do primeiro dia. Muito boa, muito boa e no Detran a gente tira habilitação e não, só o que faz é uma baliza muito rápido ali. Mas aqui, se você quiser comprovar, pode vir que é garantido. Isso aí é uma prova viva aí, né? É uma prova. Quem me conhece sabe que jamais eu ia estar aqui com... Falando mentira, né? Não, não. Todo mundo sabe que eu estou aqui falando é porque é verdade mesmo. O negócio é bom. 03 aqui do meu lado, 03, onde São Lourenço está amado, está todo mundo acompanhando. E aí, São Lourenço, como é que está lá? É bom, é bom. É tranquilo, é tranquilo? Muito bem, está superando aí a expectativa? Tá, tudo. Beleza, aí aqui, 03, 03, 03 aqui do meu lado, nosso radialista aqui, nosso ocultor. E aí, bota essa voz aí. Senhoras e senhores, boa noite. Aqui na SOS Dirigir, aqui em Casa Amarela. É, o professor Marcos Fucarro é aqui, tem uma grande responsabilidade com todo esse pessoal. É, realmente, a gente que vai em autoescola faz lá a nossa categoria D. Se a gente for em uma empresa de ônibus, infelizmente, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente faz no Detran, não serve para uma empresa. Então, aqui a gente aprende, não só a parte prática, muito teórico, que a gente acredita que sabe o que é. Infelizmente, a gente não sabe. Então, aqui, a gente tem um raio-x, realmente, de todas as funções do ônibus, primeiramente. A inspeção veicular, o funcionamento de toda a parte do veículo. E depois, aos poucos, a gente vai desenvolvendo as velocidades, as manobras. E é um aprendizado excelente para uma qualificação profissional, para futuramente vocês estarem galgando aí uma posição de motorista nas empresas de ônibus de Recife. Um grande abraço e venha pra cá. Eita, o nosso radialista. Vamos lá, 0404, 0404, rapaz. Dá teu tudo bem aí. Maravilha, eu tenho que falar, não, que a Alas falou tudo aí, né? Maravilha o curso. Aguardar o segundo guia para a gente fazer as manobras mais complexas, né? Hoje a gente passou a parte de troca de marcha, de ré, algumas manobras simples, mas a partir da manhã a gente vai para a parte mais complexa e encerrar o curso maravilhoso. Beleza. Está atendendo a sua expectativa, 0404? Está atendendo, sim. Está atendendo até o presente, tranquilo, tudo maravilhoso. Então, todo mundo satisfeito, então, ainda com o andamento do curso desde de manhã? Com certeza. Pronto. Então, é isso aí, né, gente. Vamos esperar aqui, mais um pouquinho aqui. SOS Dirigir aqui é a empresa, para o pessoal conhecer aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui é a nossa sede da empresa, SOS Dirigir. Fique aqui na Estrada do Arreal, Casa Amarela, número 4388. Estamos aguardando com você aí de qualquer lugar do Brasil. Venha-se embora para cá, que a gente vai desenrolar agora um hotel para vocês ficarem, hein? Vamos lá. Agora vai ter um hotelzinho para a gente fazer logo um credenciamento aí, para poder vocês ficarem aqui. Pode vir de qualquer lugar do Brasil, viu? Faça o contato aí, que a gente passa para vocês a coordenada. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã, viu? Tem mais.